Brasso de uma morena, quase morro, velho de neve E dá-me lembro que o cerrado de a luz Não tinha uma silva, eu gostei de dar O rosto de uma massagem, embaixo de um batom Dorme em seu beijo, a viola na parede E uma rede, como de outra balançada Um cantinho, um gatão, um rádio, a meio volume O cheiro de amor, tem mais um primeiro ar No ar, a estrela O meu sapato, beijando o sapato dela Em cima da padeira, aquela minha velha cela Ao ar, o teu velho álcool, que passa a dor Que tentação Minha morena me beijou no preto abriga E a tua malandrinha, pela brechinha da briga A boca, a boca, o meu cenário de amor Mais, mas que tentação Minha morena me beijou no preto abriga E a tua malandrinha, pela brechinha da briga A boca, a boca, o meu cenário de amor E a tua malandrinha, pela brechinha da briga E a tua malandrinha, pela brechinha da briga E a tua malandrinha, pela brechinha da briga E a tua malandrinha, pelo amor Mas que perdação E a morena me beijou em peito a beira E a lua lágrima pela flechinha da beira A porta com o cenário de amor Ai, que sensação E a morena me beijou em peito a beira E a lua lágrima pela flechinha da beira A porta com o cenário de amor Ai, que sensação E a morena me beijou em peito a beira E a lua lágrima pela flechinha da beira A porta com o cenário de amor Ai, que sensação E a morena me beijou em peito a beira E a lua lágrima pela flechinha da beira A porta com o cenário de amor Aplausos